Limited Edition, que o Rodolpho, o que acontece aqui? O que está acontecendo aqui? A gente parou aqui de bicicleta, eu e Luciana, na Limited Edition, para ver os colecionáveis da Pantasy, que é um tipo Lego. E a Izeca Panzer está ensinando Luciana Silva a montar, olha lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Como é que é, Luciana? O chefe aí explicando. Como é que é, Zeca? Nunca corta como é, não corta aqui, corta de ladinho. Quem corta assim errado, vem de onde? Que estado que é? É, isso é um... Vamos lá, isso aqui não tem nenhum... Você está aprendendo logo alguma coisa? Estou. Para entender. Então está, olha lá, o senhor vem ensinando lá. Ensinando a montar Lego. É, ele não tem muito o que fazer na vida não, né? Ensinando a montar Pantasy. É um monte o Lego há muitos e muitos vezes que eu era moleque. Ah, é o fera. Ele falou assim, pega aquela branquinha de quatro ali. É, Zeca? O que você gosta? Ele falou, pega aquela branquinha de quatro e põe aqui em cima. Acho que era essa aqui, olha. Ele falou, pega aquela branquinha de quatro ali. A base dela gira? Não, eu que estou girando. Deixa eu ver o emblema da carinha do pequeno príncipe. Tem os adesivos aqui para colocar, olha. E aí tem que rolar aqui. Olha, vamos ver as novidades. A gente parou aqui de bicicleta rapidamente para almoçar, mas Luciana e Zeca, olha lá, resolveram montar os Pantasy. Enquanto você, a gente vai dando uma olhada, uma passeada pela loja. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti